Para, 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 todo dia é diferente, todo dia é especial. Quilo R$15,99, feijão preto que caldo, quilo R$3,59, óleo de soja leve, R$2,97, açúcar guarani, quilo R$1,79, café melita, R$9,68, café pimpinela golden, R$8,48, leite onogavira e talaque ou piracanjuba, R$2,87, leite em pó aurora, R$7,99, condensado e talaque ou piracanjuba, R$2,99, homo, multiação, dois quilos, R$13,98. Conheça o novo Guanabara em Campo Grande. Beba com moderação. Beba com moderação.